Olá pessoal, aqui o ENEM 2017, a prova de inglês, tá certo? Vamos lá, vamos ser 5 questões, e aí com 5 opções cada uma, vamos lá, vamos ler a prova, vamos resolver, vamos comentar. Então aqui, linguagem de código de suas tecnologias, questões de 1 a 5, na opção em inglês, questão 1, vamos ler, vamos praticar um pouquinho essa pronúncia, né? Não particularmente carregando o que outras pessoas pensavam. Ela era magnífica e maravilhosa em seu próprio direito. Ela pintou por anos, não para ser uma sucesso comercial ou para ser descobrido, mas para expressar sua própria aparente, amor, amor e cultura. Ela absolutamente e resolutamente era quem ela era. É aqui que tá a fonte do texto. E vamos lá pra questão. A autora desse comentário sobre o filme Frida mostra-se impressionada com o fato de a pintora A. Ter uma aparência exótica? Não. B. Vender bem a sua imagem? Não, que ela não tava nem interessada nisso. C. Ter grande poder de sedução? Não, ela só expressava os sentimentos, né? Enfim. D. Assumir sua beleza singular? Sim, ela era única, né? E. Recriar-se por meio da pintura? Então aqui a letra D é a que mais se encaixa na questão. Vamos em frente. Questão 2 diz assim. A questão 2 diz assim. A completely different character is about to emerge. Britain's intelligence agencies are to recruit their next generation of cyber spies by harnessing the talents of the Xbox generation. In an expansion of a pilot program, Foreign Secretary William Hague announced Thursday that up to 118-year-olds will be given the chance to train for a career in Britain's secret services. The move to recruit school leavers marked a break with the past, when agencies mainly drew their staff from among university graduates. Young people are the key to our country's future success, just as they were during the war, Hague said. Today we are not at war, but I see evidence every day of deliberate, organized attacks against intellectual property and government networks in the United Kingdom. The new recruitment program called the Single Intelligence Account Apprenticeship Scheme will enable students with suitable qualifications in science, technology or engineering to spend two years learning about communications, security and engineering through formal education, technical training and work placements. Aqui é a fonte do texto. Bom, as questões, né? A questão com as opções. Segundo informações veiculadas pela NBC News, a geração digital já tem seu espaço conquistado nas agências britânicas de inteligência. O governo britânico decidiu o quê? A. Enfrentará a guerra vigente e deliberada contra a propriedade intelectual no Reino Unido. Hum, vamos ver. B. Abandonará a política de contratação de universitários como agentes secretos. Isso não está dito no texto. C. Recrutará os jovens jogadores de Xbox como cyber-espiões das agências de inteligência. Também não está afirmando isso no texto. D. Implantará um esquema de capacitação de adolescentes para atuarem como agentes secretos. Hum, está bem dentro do que foi dito. E. Anunciará os nomes dos jovens a serem contratados pelas agências de inteligência. Então, aqui, diante de tudo isso, eu acho que é a D. É a D a mais adequada. A resposta seria a letra D. Vamos para a frente. Questão 3. Take your car just anyplace for an oil change and you may regret it down the road. Da Reader's Digest, setembro de 1993. Nesse texto publicitário são utilizados recursos verbais e não verbais para transmitir a mensagem. Ao associar os termos anyplace e regret à imagem do texto, constata-se que o tema da propaganda é a importância da... Opção A. Preservação do meio ambiente. Opção B. Manutenção do motor. Opção C. Escolha da empresa certa. Opção D. Consistência do produto. E. Opção E. Conservação do carro. Preservação do meio ambiente, não. Manutenção do motor, não. Escolha da empresa certa, sim, que é uma propaganda. Consistência do produto, não. Conservação do carro, também não. Então, a resposta certa é a letra C. Vamos em frente. Questão 4. Letters. Children and Guns. Published May 7, 2013. To the editor, Re. Girl's death by gunshot is rejected as symbol. News article, May 6. I find it abhorrent that the people of Burksville are not willing to learn a lesson from the tragic shooting of a 2-year-old girl by her 5-year-old brother. I am not judging their lifestyle of introducing guns to children at a young age, but I do feel that it's irresponsible not to practice basic safety with anything potentially lethal. Guns, knives, fire, and so on. How can anyone justify leaving guns lying around, unlocked, and possibly loaded in a home with two young children? I wish the family of the victim comfort during this difficult time. But to dismiss this as a simple accident leaves open the potential for many more such accidents to occur. I hope this doesn't have to happen several more times for legislators to realize that something needs to be changed. Emily Lubaton, Brooklyn, May 6, 2013. Bom, no que diz respeito à tragédia ocorrida em Burksville, a autora da carta enviada ao The New York Times busca... Vamos lá, opção A. Reconhecer o acidente noticiado como um fato isolado. Não. Está tudo interligado com outros. B. Responsabilizar o irmão da vítima pelo incidente ocorrido. De jeito nenhum. Uma criança. C. Apresentar a versão diferente da notícia publicada pelo jornal. Não. A tensão não é essa. D. Expor sua indignação com a negligência de portadores de armas. Sim, exatamente isso. E a E. Reforçar a necessidade de proibição do uso de armas por crianças. Mas o foco principal é a letra D. Vamos em frente à última questão. Questão 5. Israel has always been a standout destination. From the days of prophets to the modern-day nomad, this tiny slice of land on the eastern Mediterranean has long attracted visitors. While some arrive in the holy land on a spiritual quest, many others are on cultural tours, beach holidays, and eco-tourism trips. Wedding through Israel's convoluted history is both exhilarating and exhausting. Weeding. There are crumbling temples, ruins, cities, abandoned forts, and hundreds of places associated with the Bible. And while a sense of adventure is required, most sites are safe and easily accessible. Most of all, Israel is about its incredibly diverse population. Jews come from all over the world to live here, while about 20% of the population is Muslim. Politics are hard to get away from in Israel as everyone has an opinion on how to move the country forward. With a ready ear, you are sure to hear opinions from every side of the political spectrum. Vamos em frente. O importante é entender também, se não cada palavrinha, mas o contexto geral. Isso aqui é importante para responder a questão. Antes de viajar, turistas geralmente buscam informações sobre o local para onde pretendem ir. O trecho do guia de viagem é de Israel. Vamos ver as opções. Opção E. Descreve a história desse local para que turistas valorizem seus costumes milenares. Não. Não chega a descrever assim por menores. B. Informa hábitos religiosos para auxiliar turistas a entender as diferenças culturais de jeito nenhum. C. Divulga os principais pontos turísticos para ajudar turistas a planejarem sua viagem. Não. Não é um guia. D. Recomenda medidas de segurança para alertar turistas sobre possíveis riscos locais. Também não. Não é o foco. E finalmente, a letra I. Apresenta aspectos gerais da cultura do país para continuar a atrair turistas estrangeiros. Sim. Esse é o foco do texto. Letter I. Pronto. Então é isso. Prova de inglês do Enem 2017. Como vocês estão vendo aí. Não é difícil. É só focar no essencial do enunciado da questão que você acerta a questão. Então é isso. Espero que tenham gostado. Deem um like aí. Se inscrevam no canal. Eu vou estar sempre publicando comentários, assiste-se, música, enfim. Coisas interessantes dentro desse universo que é a língua inglesa. That's it. See you next time. Tchau. Tchau.